Ok, ok, depois de editar tudo Agora eu posso jogar Vamos preparar um pouco aqui Deixa eu me preparar Deixa eu sentar aqui Na cadeira Senão já é Woof Merda de notificação Descarregando minha Olha Tava ganhando Bosta de notificação Tem que esperar de novo Que ódio Tava ganhando Mano Por que você viu que começa essa música Começa a bater forte Como se fosse uma fase final Tá ligado Bora Sonic Do Chernobyl Não me mata Seu bosta Qual o botão de pular Não sei, véi Como é que eu vou me safar desse merda Seu bosta Seu merda Ah mano Eu vou usar bot Não dá, cara Será que eu tenho que clicar naquilo Eu vou tentar pela última vez Vamos ver se tem que clicar naquilo ou não Vamos ver Vamos ver Eu vou clicar Se não for Eu vou ter que usar bot Felizmente Essa música é difícil Eu morro do nada Eu tô com um negócio Não há em cima O cara me mata do nada É o Sonic do Sonic Mania? Tá sem reparar muito No Sonic Vai, vai Repara no Sonic Vai, sou bosta Deve jogar Errei uma Bora, 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 bora Acabei de clicar ali Não vai, cara Não vai Tá, vamos de bot Eu vou usar bot Na parte que eu já passei O resto eu faço sozinho Beleza? Beleza? Beleza, né? Tá bom Eu consegui Seguinte perfeito Ou não Não sei Vou deixar rolando Na parte que eu já passei Não tem o que fazer Tá ligado? Não tem botão de pular Então eu vou fazer Chorar no banho Só isso que eu posso fazer Olha Caralho Apelando Ó Vagabundo Eu não tô fazendo nada Mas eu só tô reclamando aqui Não é pra acreditar Tá bom Eu não posso errar um Que já é 20kg É isso? Vou deixar passar um pouquinho Tá Agora eu Tá 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 Chega, chega, chega Antes que eu morra Bot Ajuda aí Bot Um pouquinho do bot Um pouquinho de humano Tá ligado? Essa Essa é a última Perfeita Perfeito não Perfeito Os últimos segundos vão ser Os últimos segundos vão ser Olha Olha Desista Tá Sonic Vai tomar Olha Vai se ferrar Beleza? E é isso Quem Quem quer que o Sonic se lasque O Sonic XZ Deixa o like Quem É Lamb E as partes dele Não deixa o like Falou Tá Tchau